Música Ela é parte Vida Sul, mas se envolver com os favela Ela é parte Vida Sul, mas se envolver com os favela Balacenha, balacenha, balacenha da tática Vou botar com o bote o whisky e tô sentado na minha peça Música Ela é parte Vida Sul, mas se envolver com os favela Ela é parte Vida Sul, mas se envolver com os favela Balacenha, balacenha, balacenha da tática Vou botar com o bote o whisky e tô sentado na minha peça Da tática, vou botar com o bote o whisky e tô sentado na minha peça Da tática, da tática, da tática, da tática, da tática Ok 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 Ela é parte de vida do passivo